Eu vejo uma luz efêmera sair da câmara Seria lâmpada, seria lâmina, seria alguma cobra Lá a cólera de Andrômeda, seria alguma víbora Com sua presa posta feito vírgula A jorra veneno da mandíbula A síntese maligna colega de Calígula Mostrando sua vida lá Uma cena esdrúxula Eu via mágica, mas não havia nenhum bruxo lá E eu não posso cochilar Que pode ser um Drácula, um crápula Um homem sem escrúpulo Faz tudo pelo lucro e o desejo de cópula Eu não perco o foco lá Perco a nota, mas não perco a ópera E quem nunca beberá do copo da soberba Só beba um gole e fico ébrio Mas eu me sinto sóbrio Um dia esse hábito vai me levar ao óbito Não sou nenhum heráclito filósofo Para saber que o fim é próximo Um dia o sol virá e feito um fósforo Transformará tudo em pólvora E o povo lá, vendo na areia o sal quebrar E o oceano engolir o mundo feito pálpebras É o fim de qualquer dogma, de qualquer algebra Pitágoras e Báscara Será o apocalipse, algum eclipse A cobrir a noite feito máscara E não será metáfora, e não haverá células Talvez uma partícula Vagando por aí, feito libélula Como se fosse o fim de uma película Dessa vida ridícula, incrédula, estúpida Não me culpita, se amanhã não houver música Se tudo se acabar, numa década, num século E algum será céfalo e em algum canto nascerá Será um ser tão ínfimo e tão supérfluo Algum mamífero, um réptil, um ser intrépido Alguma bactéria que criará um cérebro Com veia e artéria, matéria de amalgamar Em algum pântano com alma Pra criar um âmago, esôfago, estômago e o pígado E o fogo do Olimpo de algum Prometeus Será filho de Deus o sopro de uma luz tão nítida Que ninguém preverá Nenhum oráculo, horóscopo, binóculos Tão ótimos, capaz de ver um átomo Será tão rápido Não haverá cronômetro Será algum fenômeno que ninguém saberá Não estará escrito no versículo Capítulo da fábula No paralele, fípedo, da lápide, da tábula E etc Não passará de uma parábola E o tempo parará no ar Que nem um helicóptero Um denunciando a véspera De algum futuro próspero De alguma vida áspera Pra nos esperar E o tempo parará no ar